Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. O Oliver Sone vestiu pela primeira vez as roupas da seleção peruana. O Oliver Sone chegou a Lima neste domingo e fará seu primeiro treino com a seleção peruana. O Oliver Sone já é mais um na seleção peruana. O lateral direito de 22 anos já vive suas primeiras horas no time bicolor após chegar no sábado Lima, onde ao chegar causou grande expectativa na imprensa e entre os torcedores do aeroporto Jorge Chaves. Por meio de suas redes sociais, a Federação Peruana de Futebol, FPF, publicou um vídeo mostrando o Oliver Sone sua primeira vez com um uniforme bicolor. Bem-vindo, foi a mensagem da FPS sobre Sone, que nasceu na Dinamarca, mas obteve seu DNA e peruano após o processo de nacionalização por ter ascendência peruana através de sua avó materna. O Oliver Sone chegou a Lima neste domingo e fará seu primeiro treino com a seleção peruana. O Oliver Sone já é mais um na seleção peruana. O lateral direito de 22 anos já vive suas primeiras horas no time bicolor após chegar no sábado Lima, onde ao chegar causou grande expectativa na imprensa e entre os torcedores do aeroporto Jorge Chaves. Por meio de suas redes sociais, a Federação Peruana de Futebol, FPF, publicou um vídeo mostrando o Oliver Sone sua primeira vez com um uniforme bicolor. Bem-vindo, foi a mensagem da FPS sobre Sone, que nasceu na Dinamarca, mas obteve seu DNA e peruano após o processo de nacionalização por ter ascendência peruana através de sua avó materna. Competição de Sone Sone joga como titular do Selkeborg If, atual líder da Superliga Dinamarquesa. Ele lutará pela posição de titular com Luís Advinco e Ião do Corso. O Peru enfrentará o Chile como visitante na quinta-feira, 12 de outubro, enquanto o duelo contra a Argentina acontecerá na terça-feira, 17. Inscreva-se e siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Perúne-os hoje, siga no Facebook e Instagram.